O programa visual na TV vai ficando por aqui, mas antes, é claro, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Começando pela Linda Flor, que me veste toda semana, hoje numa camisa de poá e uma calça de veludo no vinho. Gente, o vinho que tá super em alta agora, novamente, tá na moda. As meninas têm várias peças lá na loja. Vai até a Linda Flor pra você conhecer um pouquinho mais da loja, na rua Capitão Virmonde, 2303, o telefone é o 36239846, ou então acessa o blog das meninas, mundodamalu.com.br, que tá fazendo o maior sucesso aí na nossa cidade, mandar um beijão especial pra Mari e pra Lu. E agradecer também o especial ao Salão Cabeça Feita. Hoje, gente, foi em conjunto o trabalho lá. O Éder e o Fer me arrumaram. Eu vou pedir pro Adriano dar um close aqui na minha maquiagem hoje, que foi super especial. Quero fazer um agradecimento todo especial pro Fernando. Ele caprichou vários tons, ele usou hoje na minha maquiagem, gente. Bem diferente. E também quero dar um close aqui no meu cabelo, gente. Super moderno, com uma trança viradinho de lado. Foi o Éder que fez o meu cabelo. Super especial. Agradecimento lá pra esses dois ótimos profissionais, gente. Tanto um como o outro. Você vai estar na mão de ótimos profissionais, que vão deixar você cada vez mais linda. Tanto com cabelo ou maquiagem. Salão Cabeça Feita fica no endereço. Benjamin Constante, esquina com o Coronel Saldanha, no centro. Telefone de lá, 3304-0008. Marca lá o seu horário. Você vai ser super bem atendido também pela Lidy, fazendo suas unhas. Ela que cuida da minha unha toda semana. Ou então pela Eliane, que vai te cuidar, vai lavar bem o seu cabelo. Lá vai caprichar no seu visual também. Beijão pra toda a equipe do Salão Cabeça Feita. E um agradecimento todo especial pro pessoal da Exclusive que nos recebe toda semana e deixar o recadinho. Exclusive está com promoção, hein, gente. De 10% a 50% de desconto em algumas peças. 25% de desconto em toda a loja. No preço à vista, o 15% parcelado. Então vem até a Exclusive ver todos esses móveis lindíssimos que tem aqui. Conhecer a loja e levar pra sua casa. É lógico. Quero agradecer também a Cevídeo que produz nosso programa toda semana. Essas belíssimas imagens que vocês acompanham é da Cevídeo. A Cevídeo que está na rua Bernardo José de Lacerda, na Santa Cruz. Telefone de lá é 3623-0140 ou 8407-0225. Fala com o Adriano, ou com o Rafael, ou com a Clarice. Eles vão te atender, vão fazer o seu orçamento e ver o que você precisa. Quero mandar um beijão especial hoje pro Júnior e pra Fran. Dá vídeo dicas, mandar um beijão lá pra eles. E também um beijo especial todo pra minha mãe, que faz aniversário no dia 5. Mãe, te amo. Um beijão todo especial pra você do programa de hoje. Hoje a gente fica por aqui. Semana que vem eu volto. Fica com Deus. Tchau. Vem cantar, vem, vem, vem. Faz 40 minutos que nós estamos tentando. Mas pode cantar. Pode cantar, que nós cantamos juntos. O som que vocês ouviram agora, o Deni Rec dos Santos e Karen Farah. Não tava gravando. Para a nossa alegria. Não tá, não tá, não tá, não tá, agora só. Não, essas cadernas não dão, a gente fica assim. Nossa, deixa eu dar uma pintura, uma de silêncio. Incrível. O programa visual na TV vai ficando por aqui, gente. Mas antes de tudo... Miii! Ó a minha cara. Miii! Miii!